Aqui comigo a professora Margareth Rosen, ela que é ativista da causa feminina, protagoniza grandes discussões e combate à violência e também é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa. Margareth, qual a importância que você vê nesse evento dos destaques, já que ele premia, que ele enaltece grandes personalidades, empresas e no caso hoje, uma humorista que nasceu aqui, que conseguiu consolidar sua carreira aqui. Qual a importância que você vê nesse prêmio para Maracanãú? Uma grande importância é o reconhecimento, é o incentivo às pessoas que trabalham com coragem, com dedicação, com humildade e eu digo e repito, ainda em Maracanãú nunca aconteceu um evento dessa relevância, desse porte que a TV Maracanã tem dado às pessoas, aos profissionais que se destacam nas suas áreas. Então eu quero parabenizar a TV Maracanã, na pessoa do Santos, quero parabenizar todos os homenageados, quero dizer que isso serve de incentivo, porque o reconhecimento, o destaque é para dizer que você está no caminho certo, que você continue crescendo, fazendo com que Maracanãú cresça cada vez mais, você que teve a coragem de investir nessa cidade, que essa cidade cresça com você. Eu agradeço e parabenizo e sinto honradíssima de estar nessa festa hoje, Aliás, nunca perdi, porque eu sei dar a devida importância a esse grande evento. Fiquei muito lisonjeada também de entregar o Prêmio Destaque 2018 para a Mulher Batigute, que é um humorista, representando a juventude, um jovem de Maracanãú que se destacou pelo seu talento. Parabéns a todos que fizeram desse evento, o maior evento do Maracanãú e do Estado do Ceará. Obrigada. Obrigada.